Me desculpa, vim aqui desigir Me perdoe o traje de manovino De camisa placa e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gastou Quatro dias que eu não durmo de brilho Sua filha me deixou desigir E o que ela mais fala é que a senhora Mas hoje eu não vou aceitar levar o ron pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpa, Ana Rosadinha Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpa, Ana Rosadinha Essa menina é um desenho do céu E do que tu deixando fora o pincel Vem desculpa, vim aqui desigir Vem desculpa, vim aqui desigir Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo de brilho Sua filha me deixou desigir E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o ron pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpa, Ana Rosadinha Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpa, Ana Rosadinha Essa menina é um desenho do céu E do que tu deixando fora o pincel Abração especial galera do bar Cantinho nação, forró todas as cestas Organização, amiga, só mangem Nasci na capital, criado no interior Ei, novinha, chega o filho do Dudu Doido por vaguejada, forró de baridão Cheguei chegando pra ganhar seu coração Eu nasci com coragem, puxei a meu amor Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Botando em meu cavalo, eu sou campeão Vou derrubando o gato, conquistando o coração Eu nasci com coragem, puxei a meu amor Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Botando em meu cavalo, eu sou campeão Vou derrubando o gato, conquistando o coração Ei, ei, respeita meu pancadão Olha que chegou o Matuto do Paredão Ei, ei, respeita meu pancadão Matuto vai descendo com as novinhas até o chão Seu Paredão não vai comer não, viu? Vai não, ele não vai não Pode juntar tudinho que não dá no meu paredão Pode juntar tudinho que não dá no meu paredão Pode jeito Nasci na capital, criado no interior Ei, novinha, cheguei o filho do tutu Tô com vaquejada, porró de paredão Cheguei chegando pra ganhar seu coração Eu nasci com coragem, puxei a meu amor Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Botando em meu cavalo, eu sou campeão Vou derrubando o gato, conquistando o coração Eu nasci com coragem, puxei a meu amor Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Em meu cavalo, eu sou campeão Vou derrubando o gato, conquistando o coração Ei, ei, respeita meu pancadão Olha que chegou o Matuto do Paredão Ei, ei, ei GR Produções Matuto vai descendo com as novinhas até o chão Meu Paredão não vai comer não, hein? Vai não, ele não vai não Pode juntar tudo de que não dá no meu paredão Pode juntar tudo de que não dá no meu paredão Abração esqueceu meu amigo fã Toda a galera do alto do forró Galera do forró dos amigos Aquele abração especial, viu? Já em Produções gravando tudo Forró de engenho, martão e os saclados Baratão de freitas É de ser seu amigo e não ser nada Eu quero ser o nada Como é que eu vou guardar esse amor que tem aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa E ficar tão perto assim da sua boca e não poder Veja lá Se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Nesse dia aí Na mente desse dia Eu não quero que esqueça Nossa amizade esqueça Toda vez que você me disser Eu vou responder só Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Eu vou responder só Com meu peito gritando te amo É de ser seu amigo e não ser nada Eu quero ser o nada Como é que eu vou guardar esse amor que tem aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa E ficar tão perto assim da sua boca e não poder Veja lá Se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Nesse dia aí Justamente nesse dia Eu não quero que esqueça Nossa amizade esqueça Toda vez que você me disser Eu vou responder só Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Eu vou responder só Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Eu vou responder só Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Eu vou responder só Com meu peito gritando te amo Isso é porra de jeito pra você Abração especial Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer algo com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer algo com ela Não dá boca na minha mulher Eu sei que eu não rolo nada Isso é que vai rolar não briga Quando chega lá em casa Depois da briga ela E na bonitinha Chegando de vizinho Ela vem e me abraça Ela não larga eu Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer algo com ela E quando chega lá em casa E quando chega lá em casa Eu vou fazer algo com ela E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer algo com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer algo com ela Não dá boca na minha mulher Eu sei que eu não rolo nada E hoje é que vai rolar uma briga Quando chega lá em casa Depois da briga ela E na bonitinha Me chamando de vizinho Ela vem e me abraça Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer algo com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer algo com ela Abrações com esse amigo fã Galera do alto forró aí Galera do forró dos amigos Eita negócio bom Abrações com esse amigo nil Toda galera do Belencio Cordeiro Abrações com esse amigo nil E a vontade do tempo vai ligar Eu sei Vai colocar tudo no lugar Eu sei Até aquele amor que o diabo fez chorar Vai querer voltar Eu perdi a estrada Eu perdi a estrada com o arrepentimento O apaixonado do momento E eu já tenho ensaiado tudo pra falar Eu não me leve a mal Eu não me leve a mal Mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Eu não me leve a mal Mas pode ir embora E nunca mais venha bater a minha porta Eu não me leve a mal Mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mal Mas pode ir embora E nunca mais venha bater a minha porta E a vontade do tempo vai ligar Eu sei Vai colocar tudo no lugar Eu sei Até aquele amor que o diabo fez chorar Vai querer voltar Pela estrada do arrepentimento O apaixonado do momento E eu já tenho tudo ensaiado pra falar Eu não me leve a mal Mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mal Mas pode ir embora Eu não me leve a mal Mas pode ir embora Eu não me leve a mal Mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mal Mas pode ir embora E nunca mais venha bater a minha porta Abração especial pra terra do frigo olímpico Do Davi Bora Davi E tá difícil pra mim amor Me ajude a superar O nosso amor é vivo Mas temos três filhos para trabalhar E tá difícil pra mim amor Me ajude a superar O nosso amor é vivo Mas temos três filhos para trabalhar Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais Menina Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais Menina Me chamam de vagabundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois Mas vamos se amar Viver momentos bons Se pensar no depois Não me chamam de vagabundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois Mas vamos se amar Viver momentos bons Se pensar no depois E tá difícil pra mim amor Me ajude a superar O nosso amor é vivo Mas temos três filhos para trabalhar E tá difícil pra mim amor Me ajude a superar O nosso amor é vivo Mas temos três filhos para trabalhar Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais Menina Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais Menina Me chamam de vagabundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois Mas vamos se amar Viver momentos bons Se pensar no depois Me chamam de vagabundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois Mas vamos se amar Viver momentos bons Sem pensar no depois Viver momentos bons bons Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai Que me quis assim E os mantelar Me clafaram e queriam A minha fama Agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chegue a sala Sede, noite e dia No meio da tutaria O doutorzinho estourou Tudo arrumado Só faz top Do meu lado Só foi vazia Arranjada Aonde eu chego Bem alô Amor pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Abração especial Abração especial A minha filha do Doutorzinho E toda a galera do bar do Roqueiro Foi o meu pai Que me quis assim Desmantelado e raparigueri A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai Que me quis assim Desmantelado e raparigueri A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é só a sede Eu tô de diga No meio da tutaria O doutorzinho estourou Não tá arrumado Só basta vir do meu lado Sou foi vozinha arrumada Aonde eu chego tem alô Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Música Música É, agora tá com tempo pra me escutar Agora se amar que vai mudar Eu sei que a cena é forte, vai doer agora Arrumei minha mala e tô caindo forte Você não percebeu, mas ele esviou Que na rotina você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Ficar tranquilo, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Me gola um choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar, amor Matar minha sede de parceiro, amor A mala é falsa, amor Me gola um choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar, amor Matar minha sede de parceiro, amor Abração especial e vem o Jânio Jânio dos setores Ei, tome, Jânio Agora tá com tempo pra me escutar Agora se amar que vai mudar Eu sei que a cena é forte, vai doer agora Arrumei minha mala e tô caindo forte Você não percebeu, mas ele esviou Que na rotina você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Ficar tranquilo, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Me gola um choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar, amor Matar minha sede de parceiro, amor A mala é falsa, amor Me gola um choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar, amor Matar minha sede de parceiro, amor Matar minha sede de Bieber E aí E aí E aí E fala que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Disseram que o melhor cavalo da pista é o Gui Comenta que eu sou uma estrela no meio do povo E o meu dinheiro é muito e o meu carro é novo Mas eu não roubei nada, foi Deus que me deu Eu sou um vaqueiro que ganha dinheiro e cai na balada Que vira o mundo de mente virada Que não sente medo de se arriscar Sou daquele tipo que carrega amor e pega a morena E pena que gasto meu dinheiro sem pena Aonde tem vaqueiro que não quer gastar E já tão me chamando de vaqueiro rico Da rede rascada Sou prego batido, sou ponta virada Doido por balada, cachaça e mulher Eu tenho certeza que quando eu morrer Eu não vou levar nada Mas deixo um cavalo e uma namorada Pra chorar por mim quando ela quiser E fala que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Disseram que o melhor cavalo da pista é o Rio Comenta que eu sou uma estrela no meio do povo Que o meu dinheiro é muito e o meu carro é novo Mas eu não roubei nada, foi Deus que me deu Eu sou um vaqueiro Que ganha dinheiro e cai na balada Que vira o mundo de mente virada E que não sente medo de se arriscar Sou daquele tipo Que carrega amor e pega a morena E pena que gasto meu dinheiro sem pena Aonde tem vaqueiro que não quer gastar E já tão me chamando De vaqueiro rico Da rede rascada Sou prego batido, sou ponta virada Doido por balada, cachaça e mulher Eu tenho certeza que quando eu morrer Eu não vou levar nada Mas deixo um cavalo e uma namorada Pra chorar por mim quando ela quiser E aí, também se é porrada de jeito A noite do Cefaz pra você, viu? Já reprodução e gravando Daquele jeito, o jeitinho que o povo gosta Abração especial pro amigo Adriano Do Blacks Club Madalena A média de Madalena, abração especial, viu? Abraçar pro amigo Zeca E toda a galera do bar Cantinho da Serra Leve porró de jeito para a sua cidade E garanta a sua festa, viu gente? Pisa na que é a segunda E aí, também se inscreva no canal Esse sim faz a festa. 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 Esse sim faz a festa.